E aí meus queridos, tranquilo? Aqui quem fala é o Merox. Vamos estar trazendo gameplayzinha de Mordekaiser pra vocês, que chegou aqui no servidor teste. E eu vou explicar as habilidades básicas, como é que funciona, e as primeiras impressões... Droga, apertei no botão errado aqui. E vamos ver aqui como é que vai estar esse primeiro player dele na jungle, tá? É, no último vídeo que eu gravei sobre o PBE, teve muitas pessoas perguntando aí sobre o... Por que eu não tava no BR, né? Eles pararam de atualizar por enquanto, talvez volte no futuro, tá bom? Tá, vamos lá. Primeira habilidade dele aí. Ah, tamo com o asquizinho aqui já, ó. Pra vocês darem uma olhada, ficou até legalzinho. Ele dá um tapão, toma. Se ele acerta esse tapão isolado, ele... Ele causa mais dano, tá? Então, você tem que sempre tentar acertar em um álbum só essa primeira habilidade. Esse raiozinho que ficou em minha volta é minha passiva. Quando eu uso um ataque básico, habilidade... Ou mato algum campeão... É... Fazendo três vezes alguma coisa dessas... Dessas paradinhas aí... Ou três ataques básicos, ou três habilidades, ou matar o campeão intercalado... Eu ganho essa zona ao meu redor. Essa zona vai causando dano constante, tá? A segunda habilidade... Eu vou armazenando, tá vendo que tá embaixo da minha vida ali... Uma barrinha... É... Branca. Se eu usar essa segunda habilidade... Essa barrinha vai ser convertida em escudo, tá? Se eu usar, novamente... Parte desse escudo vai me curar. A terceira habilidade... Ele puxa... O lobo... E dá lentidão e dano. Bem simples, tá? Eu acho que esse campeão vai virar na jungle só pelo fato da passiva dele... É... Funcionar aqui, tá? Eu fiquei meio parado ali, por isso que o clear tá um pouco mais lento. Mas o clear dele, de qualquer forma, é meio lento. Mas se eu fizer certinho aqui... Eu acho que eu consigo... Não perder a passiva no clear. Aqui a gente já tá jogando no mapa novo, né? No PBE. O bagulho tá tudo mudado. Eu até esqueço que vai mudar tanta coisa assim, mano. A ultimate dele... Ele isola o cara... Pra um... Algum lugar aí, né? Calma aí. Deixa eu pegar ela aqui, ó. Puxei. Mano, muito lag. Vai, né? Tá morto, tá morto. Você está jogando um animal. Isola o cara e rouba status dele, tá? De... Ah... Dano físico, dano mágico, vida, armadura, armadura mágica... Rouba tudo, filho. 8% dos status é roubado por Wunderkais. Ele fica um pouco mais forte. Basicamente, ele chama o cara pra 1v1, tá? Oba! Tudo bom? Como é que você tá? Ó, vou chamar ela pra 1v1 assim que eu... Ô, não corre não. 1v1. Ficou parado. Mano, o bot não foi programado. Pra entender a ult do Wunderkaiser. Ele só fica parado. Ele não sabe o que tá acontecendo, mano. Tadinho, velho. Ah, fiquei triste, mano. Sério. Funciona E-Flash? Não consegui ver ainda. Mas basicamente o que aconteceu ali, né? Eu roubei os status da Shibana. Se eu ganho a luta... Opa, deixa eu pegar esse drop aqui. Se eu ganho a luta, eu fico com o status da Shibana mesmo pós-ute, tá? Até ela reviver. Então isso aqui é bem interessante. Pro match fight, você conseguir puxar algum cara muito forte do outro lado, matar ele, você vai ficar com 8% de todos os status dele. Então isso é uma parada bem, bem forte. No geral, esse é um campeão bem simples, tá? Na minha concepção, pelo fator de estar funcionando a sua passiva na jungle, ele pode ser jungler, tá? No PC fazem ele na jungle. Tô chegando. Tá fácil. Tá fácil. Aqui, ó. Vou pegar a areazinha pra... Isso aqui bate na torre, eu acho, né? O T, ele vai ficar parado, ó. Não tá programado, não tá programado. A torre não me bate? Ah, bate. Você é inestupável! O primeiro turre é destruído! O inimigo é destruído! Cuidado! O Criar Feathers parece ser muito, muito roubado Com esse boneco Pelo fator da passiva dele Estacar muito rápido, né Tu dá um hit e duas habilidades no cara Estacado Então, tipo, tu vai deixando ele lento pra sempre E o que você quer é deixar o cara próximo de você Justamente pra você manter a sua passiva ativa Dando assim, dando contínuo Olha o Araltinho Toma seu merda Toma E é um boneco que não tem mana, né Isso que eu acho bem roubado também nele Já peguei as bombinhas Pra quem já viu o videozinho do patch Já tá estudado aí, né Sobre todas as mudanças que aconteceram Cheguei a bombinha próxima ali, ó Não reage Não, pior que ele não reage a mesmo nada Toma Tô martelada Eu vou roubar essa jungle aqui pra parte de cima Isolado, machuca, filho Isolado, machuca muito, tá Toma Olha isso O cara não consegue correr de mim, mano Pô, pior que eu tô achando essa passiva Meio grande, não É assim mesmo? Tipo assim Tá meio grande essa passivinha dele Vamos usar o TPzinho aqui Dominar de algo do cara, filho Ah, vai resetar o Blue, droga Não consegui puxar Vai resetar o sapo Mano Vai resetar o Blue Mano 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 Mano, eu vou resetar o Blue de novo Mano Legna Legna Fogar a parada aí Mano Tadinha, velho Caraca, mas olha ao redor Muito macabro, filho Onde é que a gente tava? Tô de cria-fendas Não me cancela Por favor Ah, mano Eu pedi por favor Que saco, velho Tô achando o range do E um pouco pequeno Eu tenho uma leve sensação É que eu não lembro muito desse boneco Mas no PC eu acho que o range Que você poderia utilizar A terceira habilidade Era um pouco maior Ótimo aqui Essa área aqui de poder puxar solta Porque aqui Sempre fica A mãozinha nele Eu acho que até é um pouco Mais solto no PC, tá ligado? Mas tá de boa Não é algo que seja tão ruim aqui não Até porque o cooldown dele Tá bem ok também É muito por conta do mapa, né? Bora ver o curando Ele tá doido Olha isso Caraca Esse é um combo muito forte, velho Tadinho Ele não reage Olha a bombinha Ah Bombinha já O símbolo do meu time Como é que fica na ult Não sei se vocês conseguiram prestar atenção Ficam uns circulozinhos Enquanto eu tô na ult Não tem como Tá com ele É muito bom Funciona aí, flash? Não Aí Agora eu tô com muito gold já, né? Olha isso, mano Puxa, vai todo mundo Todo mundo slow Todo mundo slow, mano O Q flash funciona, né? O Q flash funciona, né? Mas o E flash não funciona É porque o E é numa área que eu vou delimitar aqui já, então Eu consigo empurrar o cara, né? Igual o... Ih, mas eu puxei Igual o E do Thresh Pant Voltar, foda-se Eu ia morrer Ih, aprendeu a controlar? Vamos Aprendeu a controlar, irmão? Aqui Aqui Eu acho que Amaranto vai ser roubado pra ele, tá? Eu acho que Amaranto vai ser bem roubadinho Faz o item novo Cara, pior que o item novo O item novo pra ele é bom, hein? Porque se eu não me engano Esse item aqui Quanto mais vida você tem É convertido em AP E vai ter um leve escudinho Pior que esse item novo Tem um charme pra ele, hein, mano? Papo reto mesmo Deixa eu ver como é que tá o ult aqui Que já tá nível 2 Tá roubando 8% ainda 8% é fixo Tu acerta um combo, filho Cara, esse boneco é um boneco muito simples de jogar, cara É muito simples, mano Olha isso Que doideira Óbvio que eu tô muito mais forte, né? Eu tô com 3 itens Os caras não tão nem com o fechado direito Só que o que eu quero dizer É que a jogabilidade dele em si É muito simples E eu acho isso bem forte, tá? E os itens que eventualmente ele vai usar O Relay não tanto Calma aí, irmão Tava explicando aqui o bagulho, pô Porra, que deselegante, velho Calma Tô curando Tô jogando Tô jogando Tô jogando Tô jogando Tô jogando com o seu bot, mano Executivo Executivo Não, 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 não Pedade, pedade, pedade Matei, pô Você tem salvado o inimigo Então, continuando Ele é um campeão muito simples A mecânica dele no geral é muito simples Então eu acho que ele é um campeão muito bom Por Red Rift Com uma pequena ressalva sobre o Ultimate dele, né? Eu não sei Se Bandana vai dar pra sair no Ultimate dele aqui Eu acho que isso tinha no PC Eu não sei se tiraram Se eu não me engano tiraram Tá? Então vai ser meio que um counter em relação ao ult Então tem que ver essa questão Se vai dar pra tirar da Ultimate com Bandana Que daí ele fica muito mais simples de counterar, né? Já que Bandana é um encantamento aqui Que é a mesma coisa que quebra o Zed Tu faz uns Onias e quebra bastante Por isso que ele é um pouco mais fraco aqui no Red Rift, né? Tirando isso, eu acho que é um campeão muito bom Eu acho que vai funcionar na Jungle sim Então o bonequezinho AP aí Meio bruto na Jungle pra gente Coisa linda Vamos ver de fato aí Durante o game Mas geralmente eu me baseio muito Por conta do primeiro clear E o potencial de scaling Que é a coisa que o Bordecaiser tem Ele lida melhor contra campeões Que não tem muita mobilidade também, né? Vale frisar isso daí Bom, é isso Essa é a gameplayzinha de Mordecais Se você gostou, deixa o likezão Deixa nos comentários o que você achou Beijo no coração Até o próximo vídeo Fui Tchau, tchau